Olá, piscianos, piscianos do meu coração, vamos que vamos ver quais são as energias para essa semana no amor, vamos ver? Hum, hum, a torre, vamos ver o que a torre traz para os piscianos de mensagem, sejam todos sempre muito bem-vindos pessoas do signo de peixes, com sol, lua, ascendente e vênus em peixe, se você não é de nenhum desses, mas também quer assistir peixe, seja bem-vindo eu não vou ficar falando esse trem tudo não, entendeu? Quer peixes e quem quer assistir peixe, assiste, é assim se tiver um chamamento para assistir, às vezes não é só o signo, mas você quer assistir, às vezes tem uma mensagem para você lá, assista fique à vontade, sempre muito à vontade, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, gratidão a todos os inscritos meu coraçãozinho fica repleto de alegria de ver o canal crescendo, a família em voga se expandindo e se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família vamos ver quais são as energias peixes, para essa semana no amor enquanto eu embaralho aqui, eu gostaria de indicar do grupo Semeando Estrelas, o Revela Tarô do Léo se você não conhece, corre lá para conhecer, que vale super a pena, vou deixar o link no descritivo do vídeo, tá bom? vamos ver as energias para peixes essa semana tem conflito aqui, virgente, tem conflito aqui eita, eita como diz, como diz Thaís, não sei mais quem, fogo no parquinho toca fogo no parquinho vamos ver a gente fica a gente tá e B Vamos lá. Vamos lá, peixes. A torre. Duas vezes. Calma. Respira. Calma, respira. Algum acontecimento aqui está certo essa semana? Eu vou falar logo para quem está solteiro, para quem está casado. Algum acontecimento aqui essa semana, porque a energia é mais forte, tá? Algum acontecimento aqui essa semana vem abalar a estrutura desse casamento, tá? Vem trazendo muito conflito. Vem trazendo aí uma revelação de alguma questão, tá? Vem trazendo muito conflito e muito provavelmente a ruptura dessa relação. O que eu percebo aqui? O que eu percebo aqui? Existe aqui uma união, uma estrutura, né? Existe aqui uma união, uma estrutura, tá certo? Pode ser que haja muita gente envolvida aqui nessa questão. Pode ser que esteja havendo aí problemas de família, né? Que estejam afetando o relacionamento. Para alguns casos, problemas de família estão afetando o relacionamento. Problema de herança, problema de briga por causa de... De herança, de alguma coisa assim do tipo, tá afetando o relacionamento. Problema de dinheiro também. Problema de um ganhar mais que o outro também pode estar afetando esse relacionamento. E essa semana, é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque pode ser que haja aí uma grande... Um grande abalo nessa relação por conta de sentimentos guardados, né? De você não conseguir colocar para fora tudo aquilo que está incomodando aí a pessoa, né? Então, qual que é a energia aqui, né? O que que eu percebo? Existe uma estrutura, né? Existe sentimento nessa relação. Existe até celebração nessa relação também. Mas algo vem aí abalando a estrutura da relação. E está muito relacionado a aspecto financeiro aqui. Ou questões de herança aí. Ou questões de um ganhar mais que o outro. Ou questões de só um contribui, né? Algo do tipo que está acontecendo. E aí, algo acontece aqui. Muito provavelmente, brigas por questões de ego, né? Que vem desestruturando a coisa. E o que que eu percebo? Às vezes eu tenho que falar umas coisas que eu não acredito muito. Mas tá. Vamos lá. O que que eu percebo? Existe aqui uma questão muito forte de alguém que está nesse processo que eu falei aqui agora. De estar com muito conflito, muita gente envolvida. Isso, aquilo, aquilo, outro. Desse alguém está com... Sob efeito de energias densas. Entende? Sob efeito de magia. De... Tem duas vertentes aqui, tá? Existe a possibilidade de alguém que não é muito satisfeito com a felicidade do casal ter feito algum tipo de intenção, né? Magia, algo do tipo, pra que houvesse esses conflitos intensos aí. E outra é... Uma das partes aqui traz um aspecto muito aflorado a respeito da sensibilidade. E essa pessoa, muito provavelmente, ela não está cuidando, equilibrando esse aspecto, tá certo? Fazendo com que ela seja influenciada por energias mais densas. Porque quando a gente está com a mediunidade em desequilíbrio, o que acontece? A gente... A gente tende a se permitir entrar nos conflitos e a gente acaba absorvendo essas energias e atraindo energias densas pra perto de nós, né? Fazendo com que a gente não perceba as oportunidades que a vida traz. De compartilhamento, de balanço, de equilíbrio, né? E de resgate de si próprio. Então, qual que eu aconselho aqui? É... Esse acontecimento aqui que vai abalar essa estrutura, ele é o começo da cura. Pra que você perceba as suas questões e trate as suas questões. Se vai ter divórcio, aqui eu não sei, tá? Muito provavelmente é uma coisa que vai abalar muito. Mas, assim, separação mesmo eu não vejo. Pra alguns eu vejo até a volta aqui com uma certa celebração. Mas é importante perceber essa questão pra que você... Resgate o seu poder, pessoal. Resgate o seu equilíbrio, né? Encontre o seu balanço e o balanço da sua relação, né? Compartilhando... Nós temos três de copas duas vezes. Compartilhando o amor de maneira, né? Porque amor é amor, gente. Parte prática é parte prática, né? Se trata o outro com amorosidade e resolve as questões práticas. Você não tem que colocar o seu valor pelas questões financeiras, né? Isso é uma coisa que eu percebo aqui. Pra outros casos, o que que eu percebo aqui? Uma revelação de um triângulo amoroso. Essa semana, muito provavelmente, alguém que está se envolvendo com um de vocês não tá muito satisfeito com a questão aí e vai arrumar algum esquema pra ser revelado, revelada. Nem vejo que é a pessoa que vai contar. Nem vejo. Eu vejo que são, assim, questões... Pra um caso ou outro aqui, tá? Pode ser que haja aí uma grande discussão nessa família aqui, nesse casal. E só pra sair por cima, a pessoa pega e fala. Também não gosta de ser mais, já tem fulano, fulana, né? E pode ser que isso abale muito a estrutura. Mas é importante você lembrar que nada acontece por acaso, né? E se as coisas acontecem, é pra que uma cura de algo aconteça também. E nesse caso aqui, o que eu percebo é... E nesse caso aqui, o que que eu percebo é o resgate do seu poder pessoal porque aqui é uma relação muito estranha, né, gente? São duas pessoas que não se comunicam. Não se comunicam. E, assim, é a libertação de um relacionamento onde existe até sentimento. Mas eu acho que por questões e questões e questões aí acabou que essa falta de comunicação levou a esse aspecto, né? E é importante essa questão da comunicação, né? É importante curar o coração pra que você consiga expressar quem você de fato é. Porque existe chance aqui de reconciliação desde que um perceba o valor do outro, né? Mas pra um perceber o valor do outro, primeiro é importante que um perceba o valor de um. Cada um percebendo o seu valor. Pra trazer esse equilíbrio, né? Mas eu não sei como que vai ser o fim dessa história. Eu sei que vai haver aqui um certo tipo de... Um certo tipo de mágoa, de arrependimento. E que é importante a comunicação nessa hora pra que a coisa não fique pior, né? E eu fiquei tão abalada com essa energia que eu ia esquecendo de falar dos solteiros. Mercúrio. Mercúrio me deixa sensível, gente. Vocês não estão entendendo. O negócio fica aqui meio punk pra mim. Pra quem está solteiro, solteira. Pra quem está solteiro, solteira. O que eu percebo aqui? Existe aqui uma... Olha a energia que eu percebo aqui. Pra algumas pessoas, existe aqui uma rebeldia por conta da família, tá? Existe aqui um ato rebelde por conta da família. Pode ser que esse ato rebelde, né? Venha causar conflitos aí. Conflitos, conflitos. Mas, o que que eu percebo? Pode ser que você esteja passando por problemas de família, né? Tipo assim, alguns desconfortos na família fazem com que você se sinta mais ou menos reconhecido, reconhecida. E aí, entra num certo tipo de conflito. E... Faz com que você se posicione na vida de uma maneira muito mais rebelde, né? Rebelde. Rebelde. Muita festa. Vamos curtir tudo. Vamos, né? Mas, lá no fundinho, tem sempre um pesar, né? Por não ter a estabilidade que você gostaria que tivesse. E isso traz o sentimento, assim, de muita... De muita... Esse sentimento de pesar, ele pode ser de tristeza, né, gente? Porque, assim, a gente quer estar de bem na família. Quem não quer? E esse sentimento de tristeza, quando ele está mascarado pela revolta, né? A gente tem duas vertentes aqui. Ou a gente fica agressivo demais e fala com as pessoas tudo aquilo que tem que falar. Ou a gente guarda tudo pra nós, guarda, esconde, né? Sacendutiza. A gente esconde esse sentimento, né? E, ao esconder esse sentimento no ato de rebeldia que eu tô falando aqui, não na energia da sacendutiza, do lado positivo dela, não. E, num ato de revolta, a gente tende a se jogar no mundo. Vamos lá, não quer saber de amor, lá, 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 lá. E o que que eu percebo aqui, né? É... Algum acontecimento aqui essa semana vem trazer à tona essa questão pra você. Por quê? Mercúrio está retrógrado. E a energia, por mais que você não queira, está propícia a limpar, limpar. Mercúrio já chega assim, ó, vamos limpar logo esse trem todo aí, entendeu? Vamos voltar a ser quem é uma pessoa que se conhece e sabe o valor que tem. E sabe o valor que tem. E tem equilíbrio nas suas ações, nas suas relações, né? Então, esse abalo aqui, ele vem trazer o quê? O começo da sua cura, pra que você se liberte dessa revolta e volte a ser quem você é. E se você já está passando esse processo, vem aí uma grande chance de essa semana a coisa dar uma intensificada. Sabe aquela coisa assim, quando você acha que você está morrendo afogado, vem a onda e te puxa. Aí você fala assim, agora eu vou morrer. A onda te puxa e te joga na areia. Entendeu? É meio que um vácuo no oceano, só pra dar um impulso. Então, aí vem um acontecimento aqui que você vai falar assim, não, agora já era pra mim, já era pra mim. E finalmente você vai se libertar dessa questão e assumir quem você é de fato. Tá certo? E o que eu percebo aqui pra quem está solteiro, solteira. Você, possivelmente, pode ser que você encontre com alguém essa semana mais maduro que você. que tem um grande poder de sentir e essa pessoa traga essa questão à tona. Te ajudando, inclusive, a desconstruir. Não que essa pessoa vai chegar aí psicologicamente e falar assim, Oi, querido, querida, olha, você está assim rebelde, calma aí, vem cá, vamos resolver essa questão. Não. Através da energia, das atitudes, das situações. Às vezes a pessoa nem toca no assunto, né? Às vezes a pessoa nem vê que você está com esse problema. Mas é isso, eu vejo aqui uma grande coisa de crescimento, tá? Pra quem está solteiro. É um resgate de autoestima muito forte essa semana, né? E com possível oportunidade de encontrar alguém. Mas perante aqui a essas duas torres, o que eu percebo é que vai... Tende a haver um isolamento muito maior, né? E você ainda estar nessa energia se libertando, curando as questões. Mas não se preocupe, porque senão por essa semana vai virar na próxima, na outra, tá certo? O importante é você cuidar de si e limpar essas energias. Tá certo? Pra que você volte a expressar quem você é de fato. Quem você é de fato. Trazendo um equilíbrio, né? Aprendendo a compartilhar o amor. De maneira genuíma. Então é isso. Quem que eu tô lendo aqui? Que eu já esqueci. É peixes, né? Então é isso, piscianos. Gratidão. Beijo no coração. Deixe seu like, seu comentário. Eles fazem muito importante pro canal. E eu fico toda felizinha de receber uma retribuição de carinho de vocês, tá certo? Ótima semana a todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.